É tanta coisa pra gente lembrar Tristeza, lágrima e um até mais É tanta coisa pra gente contar Talvez um sonho de voltar É tanta coisa pra gente contar Me apertar E aquela lágrima se vai rolar É tanta história pra gente lembrar Talvez um sonho de voltar Quantas vezes querer voltar Mas sempre é cedo pra ficar Quantas vezes querer voltar? Mas sempre é tarde pra ficar Chegou a hora da gente crescer O que quiser fazer por vencer É tanto sonho pra gente esquecer É mais um sonho de voltar Tantas vezes querer voltar Mas sempre é cedo pra ficar Tantas vezes querer voltar Mas sempre é cedo pra ficar Tantas vezes querer voltar 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 Tantas vezes mais sempre cedo pra ficar Tantas vezes pra ficar Tantas vezes querer voltar E aprende a ser bem mais, mais humana Enquanto não dá certo A gente vai caindo e segue em frente A gente vai caindo e segue em frente A gente vai caindo e segue em frente A gente vai caindo e segue em frente